Essa é uma velha história de uma flor, um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão E a estação que não tem humor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer amor e todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que se beijou, levou, zuou Pra longe demais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Ai, que saudades de um beija-flor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou, depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi Eu dormi e acordo morna Ai, que saudades do cap ons